Já começamos o episódio de hoje com a habilidade de chapéu desbloqueada, mano! O Perebinha vai fazer muitas vítimas com essa habilidade, é o que a gente espera. E vamos adquirir mais uma de dribles, cara! O elástico pode ser muito bem executado. Sobre a posição do Perebinha, vocês curtiram bastante ele jogando de meia atacante. Vamos começar nessa posição, se ele jogar bem a gente continua. Se ele der alguns vacilos, voltamos para a original de centroavante. E vamos revezando até ter o talento máximo do Pereba em campo. E para você que está curtindo a série do Perebinha, vamos para mais um jogo contra o Bahia dessa vez. Então fortalece a massa, detona o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais. E atravessa a maca, o carrinho da maca ali, assim como todos os jogadores estão fazendo. Autoriza o árbitro, bola rolando. Vamos que vamos, Perebinha! É para buscar a terceira vitória seguida no campeonato. Tem falta venenosa e meia para o time do Bahia. Índio Ramírez bateu e defendeu o Mota. Bahia chega novamente e dessa vez, será que foi gol? Olha o giro, a batida, passou à esquerda. Contra-ataque do Sampaio, hein? Bola metida para o Perebinha, matou no peito, tirou marcação, goleiro vem! Essa bola tinha que ser um pouquinho mais forte para ser um gol de cobertura. Lá na frente, volta, volta. Boa! Vamos trabalhar. Um, dois. Perebinha passou. Ah, um maluco tentou lá a ligação direta. Ainda volta, Perebinha capricha na paulada. Spalmou o goleiro do Bahia. E bola lançada, vai pintar o segundo, o primeiro do Sampaio. Tem jogo, ainda tem jogo. Perebinha mesmo pressionado, consegue o passe aí. O maluco virou um bolão, hein? Ih, outra bola aí para o Pereba. Vamos, gira, gira e rola para trás. Alguém finaliza. Perdeu, incrível! Inacreditável essa chance. Perebinha, boa bola. Volta, volta. Isso, isso, pai. Isso, Perebinha chamou, devolveu. Quadrado, quadradinho. Bem quadradinho essa bola. Termina o empate com o Bahia. A gente teve chance. Eles tiveram bem mais. Voltamos a ficar ameaçados e eu vou pedir novamente para jogar de centroavante. De fora e contra o América, décima rodada, perdemos novamente. O time é o décimo sexto colocado com 11 pontos. Jogando agora no Castelão em Ceará contra o Ceará, mano. Estamos aqui na capital do Ceará, Fortaleza. Bola está rolando. Bora para cima do Vozão buscar três pontos e sair de longe dessa zona do rebaixamento. O Perebinha agora como centroavante e já aparece ali na frente com o espaço. Domina a marcação, está vindo. Vamos lá, Pereba. Vamos lá, Pereba. Vamos, vamos. Tentou o chapéu. A gente tem essa habilidade, mas não adiantou não, cara. Não deu domínio. Corre, corre, Pereba. Pede o lançamento. Mata na caixa, distribui. Vamos descer, Sampaio. O time está muito defensivo nesse início de jogo. Bola aí com o Pereba. Vai, vai, mano. Nossa, a gente tem habilidade, mas não consegue dar o chapéu, cara. Pelo menos esse. Agora o outro por cima domina de boa. Vamos trabalhar ela no meio. Pé de devolução. Vai, vai. Nossa, mano. O cara errou um passe assim, ó. De frente. Enfiada de bola. Vem chegando o Sampaio. Recua para o Pereba. Ameaça o chute. Bate mesmo. Era para ser um quadrado e x. Vem, vem, Perebinha. Liso demais. Consegue passar. Tocou para o Nadson. A abertura é boa. Tamo, tamo de boa. Domina. Faz, faz, faz. Pereba. Gol do Sampaio. Perebinha. Vamos lá, time. Ainda tem muito campeonato. Dá para a gente pensar em coisa melhor do que só correr do rebaixamento. Estamos na Vila Belmiro para encarar o time do Santos. Quem sabe uma boa vitória aqui. E o Perebinha tem três gols no campeonato. Agora jogando como centroavante. Vamos visar mais gols do que assistências. E vamos. Pede, pede, pede. Lançamento. Nas costas da marcação. O Perebinha vem chegando. O goleiro não sai. Ele bate. Ele bate para fora. Está começando a ficar veloz o nosso garoto. Olha a enfiada de bola. Só um chute, mano, que foi totalmente descalibrado. O Perebinha escapa aí pelo meio. Já inicia mais uma jogada de ataque para o Sampaio. Ele vem. Vamos lá. Devolve no nosso capita. Vai para o meio. Nossa, que bolão. Que bolão. Que pancada. Explode no travessão. Mano do céu. Que bola para o Perebinha, hein? Que bola de categoria desse cara. Mandou ele e ficou de frente para o goleiro, João Paulo. Lançamento para o Perebinha. Ele vai chegando. Ainda tem jogo. Tem falta. Falta marcada. Não deu. A gente ia tomar bola. O juiz acaba o jogo. O juiz acaba quando o Perebinha ia desarmar ali os... Opa. Caramba, hein? Saíram na porrada após o fim do jogo. Partida de agora contra o Palmeiras. Estamos jogando em casa e só a vitória interessa. Tropeço contra o Peixe porque a gente teve chance. Bola enfiada para o Perebinha no início do jogo. Já começa ali no ataque. Oi. Quase que ele... Ele pegou fora da área, hein? O Jailson pegou fora da área essa bola, hein, juiz? A chegada do Verdão pela ponta com o Jorge. Rabiscou todo mundo e bateu desviando o escanteio para eles. Ele vem buscar jogo, tá jogando só de centroavante, mas sai muito da área para aparecer ali uma jogada para o time. Protege. Vai no 1-2. Passei, irmão. Devolve. Perebinha levantou. Para fora a cabeçada. Aí, time. Contra-ataque do Sampaio. Contra-ataque do Sampaio. Perebinha. Ameaça chutar, não chuta. Volta a jogada. Levantou. Para quem, mano? Bota essa no chão, irmão. Bota no chão. Aí, Perebinha tentou o chapéu. Para cima da marcação do Palmeiras. Recebe mais uma bola forçada. Ele ganha. Ele briga. Ele vai ganhar de novo. Defesa do Palmeiras afasta. Mas o Sampaio tem a posse. Perebinha. Vamos lá. Passou. Vai no 1-2. Devolve. Espera a marcação. Tocou a frente. A bola é top. Vem cruzamento. Dominou no peito. Zagueiro sangue frio do Palmeiras. Tem contra-ataque de novo para o Sampaio. O Palmeiras está dando espaço. A jogada pode fluir. Inversão rola para trás. Irmão, rola para trás. Perebinha preparou. Bateu. De canhota dá não. Ela vai para fora. Tem jogada aí para o Nadson. Saiu na cara. Rede. Gol do Sampaio. Correia. Nadson. Nadson. Aos 45. O Pereba passou. Ele não tocou para mim. Ele lançou o Nadson. Ele saiu livre. Balança. Rede. 1x0 para o Sampaio. Pode ser a super vitória que nos restava. Ganhar de um grande time candidato ao título. Que é o Palmeiras. E o jogo vai acabando. 30 segundos para o fim. Eles vão tentar mais um ataque. Perebinha volta para ajudar aqui a defesa. Vamos chegar, irmão. Vamos chegar. Vem na marcação. Não dá mole não. Passou batido. Ainda com o Dudu. Domina. Vai voltar a jogada. Perebinha escora de cabeça. Juiz não acaba, hein. Juiz não acabou. Vai Perebinha de novo. Tenta. Tenta de qualquer maneira. Dá carrinho. Evita a passada da bola. Fim de papo. Sampaio 1x0. Estádio do Mineirão agora para encararmos o Cruzeiro. Já já a gente vai conferir como está a tabela do campeonato. Perebinha segue de centroavante. Mas sempre voltando um pouco para começar jogadas para o nosso time. Recupera ali e já toca. Perebinha. Vamos, time. É contra-ataque. Aproveitando ali a fragilidade da defesa do Cruzeiro. Perebinha vem. Marcação também. Ele tentou o drible. Protege o Perebinha. Vem saindo do jogo. De fora da área. Perebinha chamou na tabela. Passei. Não toca. Não toca que eu estou marcado. Bate em cima da marcação do Cruzeiro. Vai Perebinha voltando para buscar o jogo. Recupera mais uma. Está acionado, hein, mano. Está procurando. Está mostrando vontade. Bola passou em todo mundo. Ninguém toca nela. Ninguém domina. Perebinha está pedindo. Rola. Rola na área. Do jeito que ele adora. Passou por cima. Não deu. Vai de novo com o Sampaio. Perebinha pede. De fora da área agora. Marcação. Trombou e tomou. E o Cruzeiro acaba de balançar a rede do Sampaio. Segundo tempo. Bola está aí, mano. E o Cruzeiro achou espaço. O toque para o meio. Camisa 10. Me parece que dominou com o braço. Mas o Juizão fez vista grossa, hein. Vem saindo o time. Vem saindo jogada. Perebinha aparece. Dentro da área são dois. Opa! É penalti! Penalidade máxima para cima do Perebinha. Penalti para o Sampaio. O Pereba foi malandro. Cavou essa, velho. Olha o contato. Olha o contato. Esperamos ele. Demos a finta. Sofremos o pênalti. Perebinha na cobrança. É ele mesmo. Ele, Lucas França. Vai, Perebinha. O Mr. Perebinha. Enjoado da Cavadinha. Um a um tá tudo igual. Um a um tá tudo igual. Acertou naqueles lugares aí do Perebinha. Mas segue o lance. Vamos lá. Vamos, vamos. Ui, toque de calcanhar. Agora volta, hein. A boa fase volta. Linha de fundo para o Pereba. Aí marcação veio. Ele tenta. Chegou dois, cara. Chegou mais um ali. Ele briga. Vai ganhar essa. Vamos, mano. Tá valendo tudo isso. Recebe de volta. Aí o Pereba vem saindo. Marcação tá ali. Deu o toque pro meio. Vai, 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 vai. Pereba de novo. Tentou o pimentinha. Tem mais Sampaio, cara. O jogo ficou aberto na reta final. Enfiada de bola pra ele. Linha de fundo, Pereba. Limpou. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Segue o lance. Outro pênalti. Outro pênalti. Ele vai dar outro. Ele vai dar outro pênalti. Ele voltou a jogada e deu a falta, mano. Era pra ser pênalti, seu juiz ladrão. Era pra ser pênalti. Olha aí. Saca só. Primeiro lance. Foi falta. O Perebinha seguiu na vantagem e depois teve o pênalti. Mas o juizão fez vista grossa. Escanteio aí. É um mini escanteio. Vem cobrança. No primeiro pau. Ele cabeceia pra fora. E falhou, falhou feio. Não acredito. A gente fez o gol de pênalti pra salvar o time. Ele ganhar pelo menos um pontinho. Olha só a jogada aí, véi. Olha a jogada. Dois jogadores do Sampaio. O Mota e o nosso zagueiro. O zagueiro empurrou pro gol. Encobriu o Mota. Fez o gol Puskas. O gol Puskas de gol contra. Então tá aí, né, mano. Décimaquarta rodada. Uma derrota amarga. Depois do Perebinha sofrer e marcar o gol de pênalti. Pra aliviar a nossa situação. Time ao décimo terceiro. 18 pontos a 4 da zona do rebaixamento. E exato 6 do G4. Que o Cruzeiro entrou agora. G6, aliás. Com essa vitória pra cima do nosso time. 75 de overall. Esse é o nosso Pereba. E a janela de transferências vai abrir no próximo episódio. Fica no aguardo. Tamo junto. E até a próxima.